Olá pessoal, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal HabituZen. Eu sou a Rafa e eu preparei hoje um maravilhoso sabonete feito com óleo de rosa mosqueta, manteiga de abacate, manteiga de karité, óleo vegetal de amêndoa doce e também como ingrediente opcional você pode adicionar argila vermelha nessa receita. E todos esses ingredientes eles ficam maravilhosos, principalmente para quem sofre com pele madura, para quem não conhece os benefícios do óleo vegetal de rosa mosqueta. Ele é um óleo riquíssimo em vitaminas, ele é um poderosíssimo anti-inflamatório e também antioxidante e ajuda a amenizar as marcas e manchas escuras na pele. E também adicionamos a nossa maravilhosa manteiga de karité, que ajuda a promover uma super hidratação misturada ainda com a nossa manteiga de abacate, que também vai ajudar a deixar a pele mais macia e mais bonita. E junto com tudo isso vai o maravilhoso óleo de amêndoa doce, que é famosíssimo por conter propriedades também super hidratantes e promover um brilho maravilhoso para a pele. Mas antes de ir para a receita, gostaria de convidar você para conhecer a nossa escola era das ervas. Se por acaso você quer aprender mais sobre cosmética natural, quer começar a fazer os seus próprios produtos, desenvolver um cosmético com seus próprios ingredientes, você precisa muito ir lá no nosso blog e entender como funciona o nosso plano de assinatura. Nós chamamos de escola era das ervas porque lá a gente coloca conteúdos didáticos e também receitas exclusivas todo mês para você assinante. Então se você quer saber mais sobre esse mundo, não deixe de se inscrever. O valor é super acessível e o conteúdo é riquíssimo, tá bom? Então eu fico esperando a sua assinatura lá na nossa escola. E agora vamos para a receita. Para você fazer sabonete, eu sempre lembro por aqui, pessoal, precisa usar luva e também precisa usar óculos de proteção. Esses dois equipamentos são imprescindíveis, você precisa muito sempre ter cuidado quando você manuseia a soda cáustica, tá? O ideal também é que você use mangas longas para proteger o seu braço e o contato da sua pele com a soda cáustica, tá? Porque pode acabar machucando. E uma coisa que eu sempre falo é você ter um ambiente, você estar num ambiente arejado, então com as janelas abertas ou num ambiente com bastante espaço, porque a mistura da soda cáustica com a água, ela acaba soltando tipo um gás. E é perigoso você estar num ambiente muito pequeno, muito fechado e inalar esse gás. Então essas são as medidas de precaução e de segurança que eu sempre comento aqui nos vídeos, tá? Se você quiser saber mais como fazer sabonete, quiser começar a calcular com os seus próprios ingredientes, né? Calcular na calculadora de sabonete, na famosa calculadora de sabonete, que todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças. A gente tem uma aula, um mês inteiro a gente trabalhou sobre, a gente falou sobre sabonete sólido de forma bem básica, o conteúdo lá é básico ainda, tá? Então você vai ter acesso, se você se inscrever lá na escola, a toda a aula de sabonete sólido. Mas voltando pra receita. O primeiro passo, sempre que você fizer sabonete, é misturar a soda cáustica na água. E tem duas coisas importantíssimas que você precisa lembrar nesse passo. O primeiro é que você sempre precisa colocar soda cáustica na água e não a água na soda cáustica. E a segunda coisa muito importante que você não pode esquecer é que essa mistura solta calor, né? Na hora que você mistura a soda cáustica na água, a temperatura dessa mistura começa a aumentar e você precisa tomar cuidado, mas você vai estar usando luva, então normalmente não tem tanto perigo assim, mas você precisa tomar cuidado com a superfície ou com o tipo de objeto que você vai usar pra fazer essa mistura. Ele precisa... é um objeto que aguenta calor, tá bom? E aí você vai misturar a soda cáustica na água, vai misturar bem até ela se dissolver por completo e você vai deixar num cantinho aí, né, no seu espaço, pra temperatura começar a descer. Enquanto a temperatura está descendo, você pode misturar as manteigas com os óleos vegetais. A única coisa que você precisa tomar cuidado aqui é que as manteigas, elas precisam estar 100% líquidas. Então, e normalmente a manteiga, ela tem um formato sólido, então você vai pesar as manteigas e você pode colocar num fogo baixo até ela derreter por completo. Ou você pode colocar no micro-ondas, mas tome cuidado, vai colocando aos pouquinhos no micro-ondas pra você acompanhar e ela não esquenta muito, ela precisa... Sabe aquela coisa que quando você tira do micro-ondas ainda tem uns pedacinhos da manteiga e aí você mistura e ela derrete total? Precisa estar mais ou menos nesse estado. Então vai fazendo ali de 10 em 10 segundos, coloca a primeira vez, deixa 15, depois você vai colocando de 10 em 10 até ela ficar líquida por completo, tá? E aí quando as manteigas estiverem líquidas, você mistura as manteigas nos óleos vegetais e aí você vai ter uma mistura completa ali de óleos. Assim que a temperatura da soda cáustica na água chegar a uma temperatura mais ou menos de 40, 50 graus Celsius, você pode colocar essa mistura nos óleos e aí você pode mexer um pouco e depois começar a misturar com o mixer. Dica, se você quiser acrescentar argila nessa mistura, você pode colocar uma colherzinha bem pequena de chá e aí você pode, aos poucos, acrescentando mais até chegar numa coloração que você gosta. Eu amei a coloração que a minha ficou... Vou pegar aqui, peraí. Esse salbonhinho ficou muito bonito. Eu queria que... Eu não queria que ele ficasse super vermelho, mas eu queria que ele trouxesse uma ideia de óleo vegetal de rosa mosqueta com argila vermelha. E eu achei que eu cheguei nesse resultado. E eu acho que vocês, assim, na hora que vocês fizerem na casa de vocês, não esqueçam que tem que ter um período de cura que normalmente demora de um mês, né? Eu sempre falo duas a quatro semanas. Você precisa deixar o seu sabonete curando, mas tenho certeza que depois que ele curar e você experimentar, você vai achar sensacional essa receita aqui. E é isso, gente. Essa foi a receita. Eu coloquei a quantidade de ingredientes aqui embaixo e também fizemos um post maravilhoso lá no nosso blog. Não deixe de visitar, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E também não deixe de olhar a nossa loja. Lá a gente tem a maioria desses ingredientes pra você comprar e fazer essa receita, tá bom? E é isso. Eu encontro você na próxima receita que a gente fizer por aqui. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.